Bom, eu tô voltando da minha mineração aqui e, bom, o que que acontece? Eu achei um minero bem diferente aqui que chama Diamond EXZ Ore. Então eu quero realmente ver como é que essa situação aqui, como é que funciona esse Diamond EXZ. Eu quebrei ele aqui e ele dropou, então eu queria realmente testar e ver como é que é essa situação, se é um minero que a gente consegue usar, se precisa de uma forneira diferente. Gente, mas olha, eu tô com um abrigo, abrigo entre aspas, né? Foi a minha primeira mineraçãozinha aqui e eu trouxe esses itens aqui. Então, digamos que nós estejamos até bem de item de minério e tal. E é isso, basicamente. Eu quero primeiramente aqui esquentar os meus ferrinhos aqui, que é a prioridade do momento, porque depois que eu vou olhar esse Diamond EXZ Ore aqui. E antes de mais nada, enquanto tá esquentando, eu também achei isso aqui. Sonic Music Disque e essa Jukebox eu já tinha. Então, com a pedra que eu peguei, eu quero fazer a primeira casa aqui e vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a minha primeira casinha aqui no jogo, que vai ser uma casinha de pedra. Pelo menos não é de terra, né? Que muita gente gosta de fazer de terra as primeiras casas, mas eu já vou estar num nível, em outro patamar aqui, que vai ser uma casinha bem bonitinha de pedra, que eu gosto bastante de pedra. É bem mais bonito, pelo menos, né? Então, ó, vou fazer aqui uma casinha, já tenho... Vou pegar um pouquinho de madeira também, que é importante ter madeira. Eu perdi toda a minha madeira quando eu morri na lava, velho. Isso não é legal, morrer na lava não é legal. Então, ó, nossa casa já tá quase pronta. Eu só tenho que fazer aqui agora, ó, aqui atrás, pra nenhum mob vir e tentar me invadir. Então, ó, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Aqui já é o suficiente, ó. Só reforçar um pouquinho mais aqui. E nenhum mob consegue invadir. Só um jogador mesmo, porque jogador é complicado, né? Jogador consegue correr e tal. Então, se você tá vendo esse vídeo aí, já deixa o likezão. E, cara, vamos pegar os nossos ferros, que eu quero fazer um machadinho já de ferro pra gente. E pra isso, a gente vai precisar de madeira. Como eu disse, eu tô sem madeira. E eu já quero ouvir também essa música. Então, eu vou pegar a madeira e eu vou pôr essa música pra ouvir, caras. Então, pera aí, aqui não tem nenhuma madeira, velho. Eu jurava que eu já devo ter pegado toda, será? Ah, tem um pouquinho ali na frente. Tá, vou pegar só uma por enquanto. Porque eu só preciso de uma pra fazer um machado, beleza? Vai ser isso. Eu vou aproveitar aqui e já fazer uma cama também. Tá, vou pegar só uma, não. Vou pegar um pouquinho mais, ó. Já pego aqui umas lãzinhas pra fazer cama. E é isso, beleza? Vai ser isso que eu vou querer fazer. Belezinha. Deixa eu fazer aqui já uma caminha. Beleza? Vai ser o que eu quero fazer, uma cama. Então, deixa eu já ir aqui. Vamos que vamos voltar, porque já temos... Ah, calma aí. Eu preciso de uma ovelha ainda, né? Deixa eu ver. Tem uma pra cá. Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Depois eu vejo isso. Não é muito importante agora. Eu tô bem curioso, na verdade, pra saber o que é aquele minério novo. Tô realmente bem curioso. E vamos voltar pra nossa nova casa, que agora é casa, né? Não era antes, mas agora é. Beleza. Tem tanta coisa que eu tenho que fazer com madeira ainda. Então, ó. Primeiro de tudo, eu vou ver se o minério funciona aqui mesmo. Beleza? Ó. Vamos ver aqui. É desse jeito aqui. E o minério começou a esquentar. Calma aí. Que doideira que é essa, cara? Tá. E também eu vou colocar a música. Deixa eu ver se o som da música tá alto. Vou colocar a música aqui um pouquinho. Não, na verdade eu vou deixar normal mesmo, ó. Ah, música? Eita! Que som que é esse? Eita, pega. Calma. Pera aí. Deixa eu ver. Diamond XZ. Ah, tá. Ok. Beleza. Tá, pera aí. Deu, calma, calma. Calma que esse aqui tá meio macabro aqui. Eu não tô entendendo muito bem. Mas ela dá pra fazer... Diamond XZ com isso aqui. Será que dá pra fazer espada? Tá, vou tentar fazer uma espada. A intenção era fazer um machado. Vou fazer um machado também de aproveitar. E já fazer também uma espadinha disso aqui. Se der pra fazer, né? Vamos ver. Não dá. Calma. Dá pra fazer bloco? Também não dá? Pera aí. O que que dá pra fazer com isso? Não tô... Ah, pera aí. Que droga foi essa? Ai, calma. Calma aí. Espera aí. Que droga é essa aqui? Ah, mamão. Minha mão tá cheia de sangue. Ai, calma. Que droga é essa, cara? Tá ficando até de noite. Pera aí. Eu virei o Sonic XZ. Sonic XZ. Eu não sei como é que fala. Que isso? Ai, caraca. Que droga foi essa? Por que que eu virei? Calma. Pera aí. Deixa eu ver aqui. O que que tá escrito? Uma música de Sonic XZ? Diamond XZ. Calma aí. Calma. Eu peguei. O minério do Sonic XZ? Foi isso? Diamante XZ. Sei lá. Não sei como é que fala, cara. Ai, velho. Ferrou agora. Como é que eu volto a ser eu mesmo? Como é que eu volto? Ai, que droga. Tá. Ai, cara. Ferrou, ferrou, ferrou. E o pior é que eu não consigo nem... Não tem nem lâmpada dormir. Ai, que droga. Tá, calma. Eu já não sei o que fazer. De verdade. Ai, ferrou. Tá, calma. Eu virei o... Calma. Pera aí. Que droga é essa, cara? Eu não tô entendendo mais. Espera. Então, calma. Será que essa música agora faz sentido? Eu vou soltar... Mano, eu vou colocar a música e sair correndo. É isso. Ai, meu Deus. Tá. Beleza. Beleza. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou o Sonic XZ agora. Eu não posso ficar nessa. Beleza. Tem muito bicho aqui. Inclusive, deixa eu comer um pouquinho porque eu tô com fome, né? Beleza. E Creepy. Sai daqui que eu não te quero não. Eu quero ovilha mesmo pra dormir. Beleza. Peguei a... Mano, peguei aqui a lã e já vou voltar pra minha casa, velho. Ó, por isso que eu fiz uma casa. Porque ninguém merece viver com Creepers, né? Tá, cara. Beleza. Essa música me assusta muito, cara. Mas eu... Mas é a minha música. Então não tem que eu ficar com medo. Eu acho, né? Beleza. Calma. Então eu vou fazer o seguinte. Beleza. Eu sou o Sonic XZ agora. Deixa eu tirar a música que nem eu fico muito medo, né? Essa música aqui é muito maldosa. Então, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tocha. Ai, cara. Calma. Deixa eu pegar a tocha. Esse minério aqui. O que que acontece se eu comer esse minério? Será que eu viro... Não sei lá, velho. Não sei o que eu viraria, né? Tá. Deixa eu ver. Dá pra fazer uma... O que que eu ia fazer mesmo com madeira? Ah, tá. Não tem problema, não. Eu vou fazer uma porta mesmo. Eu ia fazer lã, né? Meu Deus do céu. Dei mole. Tá. Eu ia fazer... É cama, cara. Cama, exatamente. Mas tem um lugar bom ali pra eu fazer. E aí, parça? O que que você acha que você é aí pra mexer com o Sonic XZ? Você não é ninguém, não. Beleza. Conseguimos derrotar aqui o zumbizão. E, mano, eu tô me sentindo mais forte, cara. De verdade mesmo, eu tô... Mano, eu tô muito mais forte de quando eu não tinha... De quando eu tava matando os bichos aqui. Eu tô me sentindo o Sonic XZ cabuloso, galera. Na moral mesmo. Então, velho. Tá ligado. Cara, já tá forte aqui. Deixa eu dormir aqui. Porque eu não gosto da noite, não, velho. Não gosto da noite, beleza? Beleza. Então, vamos... Ó. Mano. Já quero dar aquela dormidinha aqui. Mano, olha que casa bonita, cara. Digita 1 aí se você achou minha casa aqui bonita. Digita 2 se você não achou bonita, ó. Porque eu achei muito bonita mesmo, velho. Na moral, eu vou aproveitar aqui já e fazer uma caminha com a lã que eu tinha. Véi, se eu não conseguir dormir, eu vou ficar... Olha, velho. E aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? Invadir minha casa aqui do nada, velho. Aí é sacanagem, velho. Tá, eu vou dar aquela dormida. Beleza. Dormimos bem. Tranquilidade total. Ok. Então, velho. Eu acho que por agora eu não sei o que fazer. Tá? Eu virei o Sonic XZ e, velho, agora eu vou... Mano, e se eu fizer o meu império, velho? Na moral, eu vou até fazer um trono aqui pra mim na minha casa, ó. Esse aqui, ó. Mano, vocês vão ver, mano. O melhor trono de pedra de todos, ó. Pou, pou, pou. E, pou. E aqui também tem que ter um trono aqui, ó. Fiz o meu trono aqui do Sonic XZ. Então é isso, velho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no Instagram, beleza? Que é muito importante mesmo vocês estarem lá me seguindo e tal. E, velho, nesse vídeo a gente virou o Sonic XZ. Não sei nem como, mas a gente virou. Então é isso. Valeu, falou, fui. E tchau! 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 Obrigado.